As ações para localizar, identificar e prender os assaltantes que agiram em insulina continuaram na tarde de quinta-feira e não cessaram até o momento. Equipes da Polícia Militar de toda a região realizaram cercos em pontos estratégicos que poderiam ser utilizados pela quadrilha para fugir da região. O veículo Corolla, tomado em assalto e utilizado na fuga pelos criminosos que renderam funcionários e clientes das agências do Cicrede e Cressol de Sulina, foi localizado pela Polícia Militar. O carro foi encontrado abandonado na linha Águas Termais interior do município, próximo à divisa com Porto Barreiro e Rio Bonito do Iguaçu. O capitão Mori, do terceiro BPM, falou sobre as operações realizadas na tarde de quinta-feira em vídeo gravado e compartilhado no grupo de imprensa da sede da corporação. Essa ação foi muito rápida, eles acabaram levando uma continha em espécie, porém não houve nenhum ferido e não foi levado nenhuma vítima de refém. Ele somente efetora o roubo de um outro veículo na saída e este veículo, então, nas buscas nós já localizamos. Esse veículo foi jogado na barranca do rio Iguaçu, ainda aqui nas proximidades. E é a partir desse local, então, que as nossas buscas estão concentradas, porém, continuamos mobilizados em toda a região, uma área grande de território, possivelmente aí onde eles possam estar utilizando derrota de fuga. Nós vamos continuar as buscas, estamos com o apoio de outras unidades e qualquer novidade nós estaremos informando. As buscas continuam em toda a região. A Polícia Civil também está investigando o caso. Na tarde desta sexta-feira, o Major Heraldo, comandante do 3º BPM, deverá conceder entrevista coletiva para atualizar as informações da caçada aos bandidos.